Olá pessoal, aqui é o Ricardo Brito, estamos começando mais uma conversa franca, essa é a conversa franca 2, vai ser um quadro que vai ser permanente aqui para a gente ter uma conversa, um diálogo, né? E essa conversa aqui é sobre um desagrafo, né? E tem a ver muito com o foco também. É o seguinte, todo mundo sabe, né? Nas minhas aulas, que eu não foco em cantar, eu canto só um pouquinho da melodia para vocês terem um guia para o acompanhamento. Eu não vou focar meu tempo em aprender uma letra para agradar quem quer que eu cante bem. Primeiro, eu não canto bem. Segundo, eu não quero cantar bem, não tenho interesse. Não tenho interesse em aprender a letra, nunca gostei, senão eu já sabia. E quarto, meu foco é ensinar a você a tocar, não é a cantar. Cantar você vai procurar canal que tem cantores ensinando, certo? Não sei se tem cantores nordestinos, mas canto em geral. Então, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para fazer minha missão, que é ensinar e ajudar o pessoal a tocar, teclar, tocar música, certo? Então, quando eu canto, a parte é só um quebra-galho para você ter um guia, para não ficar só fazendo um acompanhamento, porque eu não precisaria nem cantar. Eu já canto, eu já sento a música. Mas muita gente, às vezes, não sabe, né? E também para eu conseguir fazer mais conteúdo para vocês. Se eu for ficar querendo agradar, botando florzinha, botando frescurinha para fazer um vídeo, vocês vão demorar mais a ter vídeo, porque eu sou uma pessoa muito atarefada. Então, eu sou bem prático. Então, foque, foque. Foque em quê? Em que você precisa. Você está precisando aprender a cantar, então você está no canal errado. Você tem que ir para um canal de cantor. Qual é o foco desse canal? Aprender o quê? Tocar. Então, foque no teclado, foque na música, não foque no chão, não foque na música, não foque na besteira, foque na música. Agora, também tem meu estilo. Meu estilo é despojado, é com brincadeira. Por quê? Porque eu sou uma pessoa inteligente, eu não sou um robô. Se eu fosse um robô, aí tem gente também que gosta de ser robô. Não é da minha conta. Quem quiser ser robô quadrado, seja, eu não sou quadrado, certo? E nenhuma parte da minha vida eu sou quadrado. Então, minha aula despojada é com brincadeira, é para aprender. Quem gostar está, quem não gostar não está, para mim tanto faz. Outra coisa, quando eu estou vendo comentário besta, imbecil, que não tem nada a ver. Ah, por que você nunca tocou de ferro? Porque você fechou o olho. Ah, por que você não aprende a tocar a letra? Eu vou no canal dessa pessoa, bloqueio essa pessoa do meu canal, certo? E já para ela não comentar e apago o comentário. Pronto, acontece isso, certo? Para não perder tempo com esse tipo de energia, gente. Tipo de burrice. Eu não gosto de burrice. Tenho nojo de burrice. Tenho nojo de besteira. De frescura. Então, ter frescura, vou lá, bloqueio, pronto. Não quero nem saber. E geralmente as pessoas de besteira são as pessoas que não têm nenhum inscrito. Pessoas que, apesar que ninguém é obrigado a ter nenhum inscrito no YouTube, né? Mas é a pessoa que não tem nenhum conteúdo, que não está buscando nada e fica prestando atenção em frescura. Então, quer frescurar, vá para outro canal. Se quiser fizer uma conta nova para frescura no meu canal, eu vou. Boto a besteira, bloqueio, certo? E apago o comentário. Não adianta de nada botar a besteira no canal. Aqui é um canal para crescimento, quer crescer. Agora, uma crítica construtiva. Brita, eu não entendi como você ensinou isso a corda, Brita. Eu não estou entendendo, está muito rápido a aula. E isso é uma crítica construtiva. Não é uma crítica de besteira. Não, eu não tolero, não. Tolerância zero a besteira. Então, é foco. Quando você está no canal, foca. Quer aprender a consertar um carro. O cara está ensinando lá você consertar, mas a câmera dele está escura. Mas você está entendendo, então preste atenção no conteúdo. Não vá focar se a mão do cara está suja, se ele não tem dente, se a câmera está escura. Foque no que você quer aprender. Então, quando eu quero aprender uma coisa, me ajudou ali aquele conteúdo, pronto. Certo? Então, isso é uma das dicas que eu queria deixar para vocês. E a conversa franca sempre vai ser assim. São conteúdos mais polêmicos, certo? Então, deixe seu comentário abaixo, certo? Aqui na conversa franca, os comentários eu vou fazer tudo para não apagar. Então, não vou banir ninguém que botar um comentário negativo, certo? Então, pode ficar à vontade também para desabafar aí. Aqui é a sessão polêmica. Valeu? Um grande abraço e até a próxima conversa franca. Até a próxima conversa franca.